Olá e bem-vindos ao canal Jurassic Clips. Hoje se inicia uma nova série a Batalha Jurássica temporada 2 depois de quase dois meses. Estou de volta com essa série Batalha Jurássica agora com a temporada 2. E hoje começaremos com dois grandes predadores de diferentes epocas Urso Pardo contra Ultaraptor. Bem deixem-o aí que vamos à luta. O Urso Pardo, Ursus Arctus, é um mamífero carnívoro da família dos Ursídeos. É o urso de mais ampla distribuição geografia dentre todos os membros vivos de sua família. É um dos maiores carnívoros terrestres da atualidade, rivalizado em tamanho corporal apenas com seu parente próximo, o Urso Polar, que é muito menos variável em tamanho e maior devido a isso. Existem várias subespécies reconhecidas, muitas das quais são bem conhecidas em sua área de ocorrência. O Urso Pardo ocorre em partes da Rússia, Ásia Central, China, Canadá, Estados Unidos, principalmente o Alasca, Escandinávia e região dos Cárpatos, especialmente a Romênia, Anatólia e Cáucaso. O Urso Pardo é reconhecido como o animal nacional e estadual de vários países europeus. Embora a população de Ursus Pardos tenha encolhido e a espécie tenha enfrentado extinções locais, ainda é considerado uma espécie pouco preocupante pela União Internacional para a Conservação da Natureza, Wink, com uma população total estimada em 200 mil Ursus Pardos. A partir de 2012, o Urso Pardo e o Urso Negro Americano são as únicas espécies da família dos Ursídeos que não são classificadas como ameaçadas de extinção pela Wink. No entanto as subespécies da Califórnia, Norte Africana, Urso do Atlas e Mexicanas foram caçadas até a extinção no século XIX e início do século XX, e muitas subespécies do sul da Ásia sofrem grande risco de extinção. O Urso Marrom do Himalaia, uma das menores subespécies, está em perigo crítico de extinção, ocupando apenas cerca de 2% de sua distribuição geográfica original e ameaçado pela caça ilegal. O Urso Pardo é um animal solitário, sabe conviver pacificamente quando existe abundância de alimento. Durante o inverno, ele busca covas e cavernas para entrar em estado de letargia, que pode durar até 7 meses. Durante esse período, sua temperatura corpórea cai levemente, 32 graus a 35 graus, e sua respiração e batimentos cardíacos diminuem drasticamente de ritmo. Também não come, não urina e não defeca neste período de hibernação, utilizando energia apenas de sua gordura acumulada. O Urso Pardo vive de 25 a 30 anos, máximo conhecido em estado selvagem é de 34 anos e em cativeiro é de 47 anos. Medem de 1,70 m a 2,50 metros de altura, e cerca de 3 metros em pé. Seu peso está acima de 500 a 700 quilos ou mais. Pode chegar a 40 km por hora em uma corrida livre e sua força ultrapassa a classe A, ou seja, 1 ou 2 toneladas de força bruta. Dados de batalha do animal. Peso 7, força 9, velocidade 6, dano 10, energia 7, força máxima 20, inteligência 5, agressividade 7, força de mandíbula 40. A pontuação total do animal 111 agora vamos ao seu oponente nesta luta. O Taraptor, o Taraptor Ostroma isorum, foi uma espécie de dinossauro terópode, carnívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo Inferior da Era Mesozoica do Elfanerozoico. Media em torno de 4 metros de comprimento, 2 metros de altura, dos pés à cabeça, e pesava no máximo médio tonelada. Sendo assim um dos maiores raptores que já existiram no planeta. O Taraptor viveu na América do Norte e seus fósseis foram encontrados em Utah, nos Estados Unidos, como sugere seu nome. O Taraptor é uma descoberta relativamente recente, tendo sido nomeado em 1993. O Taraptor tinha nos pés garras de até 25 centímetros de comprimento, com as quais prendiam mas principalmente perfuravam e causavam hemorragias fatais às suas presas. Esse tipo de garra é comum a muitos outros membros de sua família e não serviam para retalhar, visto que seu formato não permitia isto, como muitos acham. Seu cérebro tinha evidências de propriedades cognitivas, ou seja, o Taraptor tinha capacidade de resolver problemas. Dados e habilidades do Raptor Peso 4 Forças 7 Velocidade 12 Dano 7 Energia 17 Força máxima 8 Inteligência 10 Agressividade 8 Força de mandíbula 5 Pontoação total do animal 70 Se deixássemos assim o resultado seria o urso pardo por causa das estatísticas apresentadas mais de ser o Taraptor. Pulasse em cima do urso e o atacasse em pontos principais, como olhos, coluna, vertebral, cabeça e outras regiões. O urso é grande porém lento e o raptor e super ágil e mortal tanto veloz então pelas provas apontadas. Agora declaro o Taraptor o grande, vencendo da Batalha Jurássica 2. Obrigado galera, gozou, deixe o like e se for novo inscreva-se e ative as notificações e até a próxima.